Você assiste agora a Lego News. Criação do Fundo de Investimento para Pesquisa sobre Covid-19 é aprovado na Comissão de Finanças. O projeto parlamentar quer instituir políticas de estímulo ao empreendedorismo do jovem no campo. A adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal tem o aval definitivo da Assembleia. E veja também a entrevista especial de hoje com o deputado Antônio Gomidi. É agora, no Lego News. Na reunião de hoje da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, foram aprovados três projetos. Entre as matérias, a que trata sobre a criação de um fundo para investimento em pesquisa sobre a Covid-19. Outros destaques na reportagem de Edriza Borges. O primeiro projeto de autoria parlamentar colocado em votação pelo vice-presidente da Comissão de Tributação, deputado Chico Cageli, dispõe sobre a isenção de taxas referentes à emissão de nova via de documentos pessoais e licenciamento de veículos que tenham sido danificados, perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais. Na pauta de votação, também foi aprovada a proposta de autoria do deputado Bruno Peixoto, que institui o gabinete itinerante em bairros e municípios com o objetivo de aproximar o legislativo estadual da comunidade goiana. Cageli explica que a matéria foi aprovada com parecer pela diligência e segue para ser analisada. Projeto muito importante que vai de encontro com as pessoas. O gabinete itinerante, a Assembleia já tem a estrutura e vai levar nos bairros as pessoas que estão mais distantes de serem atendidas. A diligência, a própria Assembleia aqui vai analisar e com certeza ela vai votar pela aprovação. A diligência é alguns assuntos com despesa para saber a realidade, às vezes até melhorar alguma coisa, colocar mais alguns serviços sociais dentro desse gabinete itinerante. É importante para os bairros de Goiás e para as cidades mais distantes que também vão estar sendo beneficiados com esse projeto. Ao final da reunião, foi aprovada a matéria que determina a criação de um fundo para investimento em pesquisa sobre a Covid-19. Caso a matéria que cria o fundo para investimento em pesquisa sobre a Covid-19 seja aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, o fundo será mantido e gerido pelo Estado, com abertura de possíveis parcerias com empresas privadas. Confira agora as discussões e votações ocorridas durante a sessão de hoje aqui na Alego, entre os processos votados à adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal que obteve o aval definitivo da Assembleia. Destaques com Bruna Mastrella. Durante a apresentação de matérias, foram lidos requerimentos para a inclusão de novos segmentos profissionais aos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. O deputado Major Araújo quer a inclusão de profissionais da iniciativa privada e a deputada Leda Borges de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e de conselheiros tutelares. O risco que esses profissionais correm, eu diria que é da mesma forma que os profissionais da saúde. Questões do regimento interno geraram divergências. Alegando a acumulação de mais de 80 vetos do governo por mais de 30 dias, o que é proibido pelo regramento da Casa, o deputado Humberto Teófilo impetrou mandado de segurança para interromper a apreciação da pauta. O presidente da Casa, deputado Lissau e Vieira, discordou desse entendimento. Primeiramente, nós temos que esclarecer que o veto, e há um entendimento já do Supremo Tribunal Federal, aonde o veto não trava a pauta desde que ele não esteja na pauta da ordem do dia. E não é o caso nosso. Na ordem do dia, o projeto do governo, que renova os termos da adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal, intensificou os debates. A matéria autoriza o governo a renegociar e protelar o pagamento de dívidas. A oposição criticou a falta de detalhamento do texto, enquanto outros parlamentares veem a chance de ganho de receita para investimentos. Eu estou sendo contra a ausência de um plano, porque eu não tenho plano, eu não sei qual é o plano, ninguém que está votando aqui, nenhum deputado aqui sabe qual é o plano. A gente prorrogar o teto dos gastos não é algo ruim, é algo até que é importante para a saúde financeira. E acima de tudo, para que o Estado tenha condições de continuar investindo. Após prorrogação da sessão por mais duas horas, o projeto foi votado e aprovado em definitivo por 24 votos contra 12. E a entrevista especial de hoje do Alego News é com o deputado Antônio Gomidi. O parlamentar falou ao jornalista Murilo Santos sobre projetos e outros assuntos. Confira. Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o Alego Entrevista, direto dos estúdios da sua TV Alego. Nesta edição, estamos recebendo o deputado Antônio Gomidi. Deputado, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Alego. Obrigado aí pelo convite, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Bom, vamos começar falando. Em tempos de pandemia, não dá para fugir do assunto. Eu observo sempre, deputado, que toda vez que o senhor sobe à tribuna, que o senhor faz um encaminhamento de voto, que o senhor vai ao pequeno expediente, enfim, tem uma oportunidade, o senhor cobra uma renda mínima aqui no estado de Goiás, especialmente para aquele cidadão que já não tinha tantas oportunidades e que foi afetado, assim, de maneira drástica por essa pandemia da Covid-19. E o senhor vai continuar lutando e reivindicando, né? Eu entendo que o que nós estamos vivendo hoje, né, essa grande tragédia, né, em relação à pandemia, o governo, ele precisa sensibilizar com as pessoas e principalmente as pessoas que não têm hoje um emprego, os autônomos que, infelizmente, não têm oportunidade de sequer pegar uma renda, sequer pegar um empréstimo, né, o próprio microempreendedor que perdeu o seu negócio porque não teve oportunidade de tocar adiante aquilo que ele já tinha antes da pandemia. E o governo, ele precisa olhar o cidadão, ele precisa entender o que está acontecendo. Nesse momento, o estado de Goiás é o segundo maior produtor de soja, é o segundo maior rebanho bovino, produz milho, produz arroz, produz feijão, é um grande estado do agronegócio. Há três anos atrás, nós tínhamos um programa social chamado Renda Cidadã, que passava recursos financeiros para o cidadão goiano. E agora, no momento, onde nós temos uma pandemia, onde temos o sofrimento da população, gente morrendo, sem emprego, inclusive, nós temos um estudo no Instituto Mauro Borges, que coloca 400 mil pessoas em Goiás, que está no estado de miséria, e nós não temos aqui o governo sensibilizado para criar um programa de renda mínima. E é essa a nossa cobrança, Murilo. Nós temos hoje, no Brasil, 17 estados, 17 estados da federação, com programa de renda mínima, inclusive o Distrito Federal também. Goiás, que tinha e tem uma lei, a lei está em vigor, que é a lei da renda cidadã antiga, que não está sendo cumprida. É lei estadual, né? Não está sendo cumprida e, no entanto, o governador pode até mudar o nome do programa, não tem problema. O que é importante é que tenha, nesse momento, a renda, que tenha um mínimo para que o cidadão possa ter a renda e possa suprir o mínimo da sua necessidade. Nós já temos o problema da vacina que está a conta-gotas, quer dizer, muito pouca gente conseguindo a vacina. E, segundo, um estado rico, rico em alimentos, rico no agronegócio, e que é uma população que está passando fome. Então, eu percebo que falta sensibilidade e é por isso a nossa cobrança aqui na Assembleia Legislativa para que a gente possa instituir um programa de renda mínima e, obviamente, esse programa precisa vir da mão do governo estadual. Não adianta nós aqui instituirmos, porque, obviamente, teremos aí problema, inclusive, de veto. Mas, a importância da gente cobrar e mostrar a necessidade e a urgência de se instituir essa renda mínima nesse momento de sofrimento, de tragédia que nós estamos vivendo em Goiás. Até porque esse é um momento diferenciado. O senhor muito bem lembrou, tínhamos o Renda Cidadã, num passado não tão remoto, não é? E esse é um momento de pandemia. Recentemente, o IBGE divulgou que no Brasil são 14 milhões e meio de desempregados. E são aqueles números oficiais que mostram a formalidade, sem contar os informais, que isso pode chegar a 40, 50 milhões, não é verdade? Então, assim, e os seus pares? O que é que eles, quando o senhor sempre defende isso, qual é a reação? Eu já conversei com o presidente Lissauer da Assembleia, já conversei com vários deputados e que também tem um entendimento que é preciso que a gente possa estar engrossando essas fileiras, porque isso é o mínimo que a Assembleia pode fazer nesse momento. É amparar as pessoas, é ver a dor das pessoas, é perceber o momento diferenciado que nós estamos vivendo no Estado e, obviamente, aqueles que são mais ligados ao governador, que possam sensibilizá-lo a instituir. Quero dizer também, Murilo, que o governo do Estado de Goiás é o único governo do Brasil, do Estado, é o único governo estadual, que não paga dívida. Então, nesse momento, tem dois anos e cinco meses que o governo de Goiás economizou 2 bilhões e meio, praticamente, em relação à dívida. Nesses dois anos e meio, não pagou nada. Então, tem um caixa. A secretária de Economia veio aqui e disse, só tem um superávit de 2 bilhões e 200. Ah, mas isso é em função por não ter pago as dívidas. Sim, mas o que vai fazer com esse recurso? Por que não fazer um programa de renda mínima nesse momento? No momento de tragédia, no momento de sofrimento, no momento que a população precisa. Então, essa é a nossa cobrança. É isso que eu entendo que é um governo que possa estar sensibilizado, não para ficar mexendo com asfalto, não para ficar mexendo com tirar direito de trabalhador, principalmente de professor, tirar quinquene, tirar hora extra, ficar aqui discutindo, tirar 2% de orçamento da UEG. Isso não é situação que merece uma atenção nesse momento. Nós precisamos fazer os grandes debates. E esse debate, a urgência que nós temos hoje, um programa de renda mínima no Estado, é fatal. Isso necessita uma sensibilidade do governo e, obviamente, nós que somos representantes, que estamos aqui na Assembleia Legislativa, vamos cobrar insistentemente a instituição desse programa no Estado de Goiás. Vamos pegar esse gancho que o senhor disse aí, que já são praticamente quase 2 anos e meio, né, que o Estado não paga suas dívidas em função de liminares. E agora o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade do Estado de Goiás entrar no chamado RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal. E isso, com certeza, vai trazer um... Traz, já está trazendo, já trouxe um grande debate aqui para casa, que vai ter que votar a questão do teto dos gastos. Qual o seu posicionamento, deputado? Eu sou contra. Eu entendo que o momento que o governador está tomando essa decisão é uma decisão para ele, não é uma decisão para o Estado de Goiás. É importante entender que esse regime de recuperação fiscal posterga a dívida do Estado de Goiás. Ela joga rolando essa dívida para frente. Um dia alguém vai pagar. Isso, inclusive, pode comprometer outras gestões. Agora, qual é a vantagem para o atual governo e para o governador? Ele pode pegar empréstimo de banco a partir do ano que vem. Mas eu pergunto, pegar empréstimo, sendo que o governo hoje tem um superávit de R$ 2,2 bilhões, como diz a secretária, e não tem um plano de trabalho, não tem um planejamento. Então, não é falta de dinheiro que não está tendo ação. É falta de planejamento. Então, não é postergando uma dívida, não é congelando os salários dos servidores, porque, na verdade, à medida que muda a configuração salarial, ele sai da receita corrente líquida e vai para o NPC. Ou seja, o trabalhador vai perder muito do seu salário. Então, essa é uma outra situação que o regime de recuperação fiscal impõe sobre o Estado de Goiás. Uma outra situação, a autonomia do poder legislativo e a autonomia do poder judiciário fica comprometido. Por quê? Porque a regra que está sendo colocada o regime de recuperação fiscal, quem irá, obviamente, determinar, não é mais o Executivo. É uma regra que a União é que vai fiscalizar o Estado de Goiás. Então, concurso público, as situações de carreira, todas serão comprometidas. E um outro dado pior que eu percebo nesse regime de recuperação fiscal. Todos os estados, a lei do teto de gastos, ela termina em 2026. Aquela lei que foi colocada pelo governo Temer. Aqui em Goiás, agora, com esse regime de recuperação fiscal, ela vai terminar só em 2031. Verdade. Ou seja, se ela já é ruim e nós já reclamávamos dela porque o teto de gasto faz com que não tenha gestão na saúde, na educação, tenha um comprometimento na área de segurança, agora nós estamos jogando para cima. E outro, o Estado de Goiás. Porque os outros estados, todos, o teto será findado, a lei, em 2026. A Goiás será em 2031. Então, nós não podemos sacrificar mais o trabalhador, congelar, tirar concurso público. Nesse momento, é o contrário. O governo de Goiás, ele foi eleito para estar olhando uma gestão compartilhada. Uma gestão que pensa em cultura, uma gestão que pensa em esporte, uma gestão que pensa em educação. E o que nós temos visto nesses dois anos e meio do governo Ronaldo Caiado? Nada disso está acontecendo. E a salvação dele foi o quê? É a pandemia. Porque o ano de 2019, que foi o primeiro ano dele, já não tinha nada. Não tem orçamento da educação. O orçamento da educação, ele tirou a questão do salário em relação à redução dos 2% da OEG. Ele mexeu na questão da previdência, inclusive dos aposentados. Ou seja, prejudicou. Isso sem pandemia. Ainda sem pandemia. Tinha a secretaria de esporte. Nós nunca vimos nada. Nem o orçamento do esporte existia. Secretaria de cultura. Nem o orçamento da cultura. Ou seja, não teve atividade, independentemente de pandemia. Então, agora, com o regime de recuperação fiscal, eu entendo que o estado de Goiás vai ficar engessado. E nós vamos ficar na mão da União. Ao invés do governador gerir, planejar, ter liberdade para poder fazer políticas públicas, ele vai seguir uma regrinha que vem da Secretaria do Tesouro Nacional. E, obviamente, nós estaremos aqui sendo prejudicados. Até porque, como eu disse, não tem nenhuma forma de poder perdoar a dívida. E este 9 de junho é lembrado como o dia da imunização. Esta data foi instituída para reforçar o importante papel das vacinas para o controle de doenças. Na Assembleia Legislativa, o assunto imunização tem sido debatido constantemente entre os parlamentares. No Dia Nacional da Imunização, o deputado doutor Antônio, que é médico, ressaltou a importância das vacinas, principalmente em tempos de pandemia. Nesse momento da pandemia, que ainda há muitas pessoas com medo, com resistência à imunização, veja o histórico de quantas doenças que diminuíram a incidência graças às vacinas. Então, a vacina hoje para a Covid é um instrumento necessário. Eu acho que é o único meio da gente voltar a ter uma vida normal. Em proposta apresentada aqui no Legislativo Goiano, o deputado Iso Moreira quer estimular o empreendedorismo de jovens que vivem em áreas rurais. Quem traz mais informações é a repórter Idrisa Borges. O projeto de autoria do deputado Iso Moreira em tramitação na Assembleia Legislativa visa instituir uma política que estimule o empreendedorismo dos jovens que vivem em áreas rurais e que tenham entre 15 e 29 anos. Para executar a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem no campo, serão estruturados quatro eixos fundamentais. Educação empreendedora, capacitação técnica, inserção nos sistemas de produção agropecuário e difusão de tecnologias no meio rural. E o Alego News fica por aqui. A você, uma ótima noite, um forte abraço e até a próxima edição.